Estamos de volta com plenárias e os destaques da semana como sempre entre os julgamentos, os votos dos ministros do plenário do Supremo Tribunal Federal. Esta semana, como já dissemos no primeiro bloco do nosso programa de hoje, nós tivemos na quinta-feira, dia 7 de junho de 2012, o feriado de Corpus Christi e por isso tivemos uma única sessão plenária no dia 6 de junho, quarta-feira. Um outro detalhe é que, por conta de que tivemos um único julgamento, um julgamento conjunto, que tomou toda a sessão plenária, primeiramente com a apresentação do relatório e também as sustentações orais e dos votos dos dois relatores de dois recursos extraordinários diferentes, por conta disso, toda a sessão plenária foi dedicada a esse julgamento conjunto e nós tivemos um intervalo da sessão e por isso tivemos uma sessão única também na quarta-feira, dia 6 de junho de 2012. Então, repetindo, tivemos um julgamento conjunto de duas ações que trataram da chamada condição de miserabilidade para pagamento continuado de contribuição do INSS. No bloco anterior, vimos o voto do relator, o ministro Marco Aurélio, em um dos recursos extraordinários, mais exatamente o 567.985. Um outro recurso extraordinário em julgamento conjunto, mas com um relator diferente, foi de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Este, o recurso extraordinário, 580.963. O ministro Gilmar Mendes, inicialmente, chega à conclusão semelhante à do ministro Marco Aurélio, como vimos no bloco anterior. Repetindo, no bloco anterior, o outro recurso extraordinário, voto do ministro Marco Aurélio. Desta vez, o voto do ministro Gilmar Mendes, no outro recurso extraordinário em julgamento conjunto. Eu chego à conclusão também consistente do voto do ministro Marco Aurélio, de que houve, mas eu estou afirmando que houve um processo de inconstitucionalização, que se deflagrou, um processo de inconstitucionalização do parágrafo terceiro. E cito, então, todas essas bolsas com base num quarto do salário mínimo, com a criação da Bolsa Família, outros programas e ações de transferência da renda do governo, foram unificados. Programa Nacional de Renda Mínima, vinculada à educação, Bolsa Escola, Programa Nacional de Acesso à Alimentação, Programa Nacional de Renda Mínima, todos esses agora com o critério de meio salário mínimo, não é? Porque também eu entendo, e louva a solução do ministro Marco Aurélio, mas eu gostaria de eu pôr um reparo. É que a solução de sua excelência devolve ao juiz a adoção de critérios e, obviamente, retira aquilo que da tribuna se aponta, retira a possibilidade de que o legislador fixe um critério, estabelecendo o mínimo de segurança jurídica. Eu me lembro bem da jurisprudência do ministro Sepulveda Pertes, naquele caso, o caso inclusive é expressivo, porque era o Plano Collor. E veio, então, uma fórmula que dizia o seguinte, ficava proibida a concessão de liminares em relação a todo o Plano Collor, todas as medidas do Plano Collor. Ora, era basicamente brindar o Plano Collor em relação a qualquer impugnação, inclusive em relação àquela grave medida que foi a retenção dos ativos financeiros. Então, o que que fez o tribunal? O tribunal não quis declarar a inconstitucionalidade, mas disse que o juiz, no caso concreto, poderá fazer a aferição. E, portanto, foi essa a decisão em sede de eliminar. O problema é que aqui nós estamos diante de uma situação muito peculiar, porque nós vamos dizer, ah, fica em vigor a lei até que o juiz, no caso concreto, decida não aplicar. O ministro vai delimitar esta proposta de voto em relação ao voto do ministro Marco Aurélio, que também se manifestou sobre este caso especificamente. Vamos rever. Eu estou votando, quer dizer, na fundamentação, creio que nós estamos concordando nas linhas básicas, e eu louvo o voto iminente relator, mas diferentemente do que a sua excelência, eu encaminho no sentido de declarar a inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade. tendo em vista, também atento ao problema, de que nós não podemos declarar nulidade. O ministro, o ministro, o ministro, se permite apenas duas ponderações. Nós sabemos que fatores políticos norteiam a atuação do Congresso Nacional e cogitamos até de uma certa inapetência para enfrentar determinados temas. Se concluirmos agora, pela inconstitucionalidade da lei, no que ela fixa, a meu ver, em termos de piso, um parâmetro para se aferir à miserabilidade, nós teríamos um vácuo normativo em um sistema que já venho funcionando. Por isso é que... Ele assegura a sobrevida do modelo... Por isso é que, no meu voto, eu busquei conciliar o pronunciamento pretéreo do Supremo, não participei do colegiado à época, como não participou também nem o ministro Gilmar, nem o ministro Celso de Mello, com a necessidade de ter-se a concretude em situações concretas e demonstradas, comprovadas no processo, a concretude da assistência preconizada pela Constituição. Mas, como preceito, como preceito, ele não é de início auto-aplicável, porque tem a cláusula na forma da lei, né? Se declararmos a inconstitucionalidade, a rigor, a rigor, ortodoxamente, nós teremos a sensação de um sistema que vem funcionando. Por isso é que, creio que, caso a caso, se deve deixar a comprovação da insuficiência dos parâmetros da lei, caso a caso, no processo, né? Para a concretude do que quer a Constituição Federal. Na verdade, o debate continuou no plenário do Supremo Tribunal Federal e ele continuou, pois o julgamento ainda não foi encerrado. Portanto, ainda não há um posicionamento fechado em relação a estas questões que estão em debate no plenário do Supremo Tribunal Federal. Tivemos, portanto, só para revisar o voto do ministro Marco Aurélio em um recurso extraordinário, voto do ministro Gilmar Mendes em outro recurso, mas temas semelhantes de julgamento conjunto, e houve uma convergência de pontos de vista, de maneira geral, com um ponto específico que foi referente à nulidade colocada pelo ministro Gilmar Mendes. Antes desse ponto, porém, o ministro Gilmar Mendes, ele falou sobre segurança jurídica, que pontuou justamente essa questão que foi colocada pelo ministro. Do que se trata nesse caso, Karina? O ministro Gilmar Mendes, no momento em que ele vai proferir o seu voto, ele começa analisando o voto do ministro Marco Aurélio e entende que a decisão dada pelo ministro, no sentido de julgar improcedente o recurso extraordinário, devolveria ao juiz a possibilidade de aplicação dos critérios para a concessão do benefício, além daquele fixado na própria lei. Mas o ministro Gilmar Mendes entende que a própria lei deve fixar esses objetivos para garantir uma segurança jurídica, para não ficar a critério de cada um dos juízes a ferir de forma fática, além dos critérios objetivos, de forma subjetiva, quem seria o beneficiário dessa prestação social. Então, o ministro Gilmar Mendes, voltando no mesmo sentido do ministro Marco Aurélio, mas ele propõe a inconstitucionalidade da lei sem pronúncia da inconstitucionalidade e fixa um prazo para que o legislativo possa estabelecer um reparo na legislação para fixar definitivamente os objetivos, os critérios objetivos para a concessão do benefício de acordo com a lei orgânica da assistência social. Então, a preocupação do ministro Gilmar Mendes é com essa segurança jurídica e não deixar nas mãos do Poder Judiciário, dos magistrados, para a fixação de quem pode ser ou não beneficiário, já que aquele um quarto de renda mínima seria, pela lei, um critério objetivo, mas que outros também poderiam ser levados em consideração. Então, ele busca essa declaração da inconstitucionalidade sem pronúncia, mantendo a eficácia da legislação até um determinado período, se esse for o entendimento também do plenário do Supremo Tribunal Federal, até dezembro de 2014, quando então a lei passaria a ser inconstitucional, caso o legislativo não fizesse alguma alteração para fixar objetivamente os critérios para a concessão deste benefício. É uma forma de dar um prazo para o próprio Poder Legislativo legislar efetivamente em relação a esse assunto, que ficaria nesse período de uma certa pendência, digamos assim, para, como se o judiciário dissesse, isso aqui temos um problema especificamente nesse ponto, mas deixamos a cargo do legislador tomar as devidas providências até a data X. Nós temos que lembrar que o Poder Judiciário não pode fixar um prazo para que o legislativo tome as suas providências e altere a legislação, mas o Poder Judiciário já sinaliza, caso não faça, a lei será declarada inconstitucional. Então, é um sinal de alerta que se acende para o Poder Legislativo no sentido dele tomar uma providência dentro desse período em que a lei ainda continuará válida e eficaz, mas que após esse período, ela deixará de produzir efeitos por conta da decisão tomada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Agora, trata-se apenas de uma proposta, de um voto manifestado em plenário, porque foi apresentado o pedido de vista antecipado pelo ministro Luiz Fux, e o tema volta a ser debatido, podendo haver os votos dos ministros, tanto acompanhando qualquer uma das posições apresentadas, ministro Macorelli, ministro Gilmar Mendes, como nos debates, surgindo outras propostas, tudo pode acontecer a partir daí, de qualquer forma, em termos de livre convencimento dos magistrados. É, sem dúvida. O julgamento apenas começou e apenas os relatores proferiram os seus votos. Quando do retorno desse julgamento, com o voto vista do ministro Luiz Fux, que pediu vista antecipadamente, até mesmo antes da ministra Rosa Weber, a gente pode ter um delineamento maior acerca do deslinde desses dois recursos extraordinários, e que vai ser aproveitado também, toda essa discussão, nas outras 14 reclamações que também estavam na pauta de julgamento desta quarta-feira, e cujo tema envolve também a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal numa ação direta de inconstitucionalidade, envolvendo esse mesmo artigo 20, parágrafo 3º, da Lei Orgânica da Assistência Social. Bom, destaque, portanto, da sessão plenária desta quarta-feira, dia 6 de junho de 2012. Nós vamos encerrar o nosso programa Plenárias por aqui, mas já com o encontro marcado na próxima semana. É, na quarta e na quinta-feira, com o direto do Plenário, e no final de semana com o Plenárias. Obrigado por estar conosco, como sempre, e continue aqui, na TV Justiça. Legenda Adriana Zanotto